Se dormir, se dormir, se dormir Vai tomar, toma, 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 toma dormindo Em menos de dez segundos, você já acorda rindo Toma, 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 toma Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com papo que daqui tá cheio de sono Ó pra cena tá cantando, então escuta isso daqui Se dormir, se dormir, se dormir Vai tomar, 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 toma dormindo Bota a bagota um pouco, né? De dormir, de dormir, de dormir Vai tomar, 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 tomar dormindo Vai tomar, tomar, tomar dormindo Vai tomar, 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 tomar dormindo Em menos de dez segundos, você já acorda rindo Toma, 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 toma Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que daqui tá cheio de sono Ópa, a cena tá cantando, então escuta isso daqui De dormir, de dormir, de dormir Vai tomar, toma, tomar, 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 tô Dormindo Vai tomar, toma, tomar, tomar dormindo Vai tomar, tomar, toma, tomar, tomar, toma, tomar, toma, 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 tomar, toma, toma Dormindo Tchau, tchau, tchau.